Um homem de 28 anos, suspeito de ter cometido um furto, foi contido por populares no bairro Bombas, em Bombinhas. De acordo com os policiais, o carro estava revirado e o proprietário afirmou que o suspeito estava em posse de um óculos que o pertencia. A guarnição deu voz de prisão ao homem e o conduziu junto com a vítima à Delegacia de Polícia Civil. Legenda por Sônia Ruberti